E com vocês o quadro Cantadas e Coisadas! E do meu lado direito tem os meninos! Os meninos lindos! E do meu lado direito tem as meninas! Olha só as meninas! E vamos começar aqui, Cantadas e Coisadas! E que venha a primeira participante! A primeira participante vai ser quem? A plateia escolhe quem para participar? A Viviane! Não! A Viviane foi a primeira participante! Então venha para cá! Quem vocês acham que combina com a Vivi? Ninguém! É o Deus! É o Deus! É o Deus! Pois vamos lá! É o Deus! É o Deus! É o Deus! É o Deus mesmo! Fica aqui dentro! Jesus Cristo! É isso! Agora essa série aqui você não pode ver, Minho! Você só de Lagoa Nova! Daí você de Lagoa Nova! E você está preparada? Eu nasci preparada, meu filho! Essa aí tem também aqui a Vivi! Você é de onde, Vivi? Da minha casa! Olha só! Está preparada para receber a Cantada mais? Coisada! Mais coisada aqui do quadro! Coisada! Coisada! Pois vamos lá! Mande a sua cantada! Vai começar, Minho! Olhando nos olhos da garota! Vivi! Eu queria ser teu suor! Vou escorregar todo dia no teu corpo! E aí, Vivi! Essa cantada! Eu nem vou mais, ó! Vai, Vivi! Essa cantada merece o selinho? Não! Vem que eu para a próxima! O Daí você vai ter outra chance ainda, hein! O Calmino vai ao vinho! E agora? E agora? Quem será a próxima? Próxima vai ser quem? Já! Quem acha que a Jazlane dá um grito? Quem acha que é a Anuncila? Quem acha que é a Manu? Quem acha que é a Ana Clara? A Jazlane mesmo! Vem para cá, Jazlane! E vem aqui o último participante! Lucas! Lucas, você é de onde, Lucas? Sai de ver se for lá de pegar! Você não vai mudar! Você não vai mudar! Você não vai mudar! Você tá preparado, Lucas? Tô! Pera aí! Jazlane, você é de onde, Jazlane? Eu tô! Pois vamos lá! Vamos começar! Luquinha, olhando nos olhos da menina, basta sua cantada! Jazlane, você tem o ovo que falta na minha mão! O quê? Vocês ouviram? Vocês ouviram? Alguém ouviu? Não! Ninguém ouviu, Lucas! Vai lá! Vai lá, de novo! Eu aposto que ela tá apagulada! Vai! Vai! Jazlane, você é o ovo que falta na minha mamita! Aê, galera! Fica lá perto! E aí, Jazlane! Essa cantada é melhor esse selinho? Não! Pois é, galera! E como não temos mais participantes, vamos chamar aqui de novo o Lucas! Chega agora! Aê! 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 E quem vocês querem agora? Juliana! Aê! 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 De frente pra câmera! Aê! 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 Então, Lucas, olhando nos olhos da menina, passe-se. Eu não gosto de matemática, mas de você eu gosto. E aí, Juliana? Ele falou muito baixo. Você gostou da cantada? Não menti, não. Não. Não gostou? Não, está mentindo. Está doida até eu aqui fora gostei. Essa cantada merece o ceninho? Não, só aperto de mão mesmo. Pois é, então, por falta de participantes, vamos chamar de novo aqui o Deilson! Mostra lá aqueles, cabalos de frouxos ali, cabalos de frouxos. Vem outro cara de participantes. Esses caras aí. Tudo vai por quê? Lucila, hein? Vamos lá. Vamos lá. O que vocês querem agora? Lucila! Lucila! Vem, Lucila! Lucila! Vai, Lucila! Mande encajar! Lucila! Meio de encajar! Você é de onde, Lucila? De onde? De onde? Vem, Lucila! Vem, Lucila! Vem, Lucila! Vem, Lucila! Vem, Lucila! Vem, Lucila! Olhando nos olhos da Lucila, passe sua cantada! Lucila, você não é pescoço, mas mexeu com a minha cabeça. Vem, Lucila! Vem, acabou não. Vem, gostou da cantada? Não, eu odiei. Você acha que essa cantada não merece meu selinho? Não. Parece dinheiro agora que ela gosta. Está difícil, está difícil. Está difícil, está de mim. Está difícil. E que venha o próximo participante. E agora, quem vocês querem? Ana Clara. A Ana Clara. A Ana Clara. Agora vai, hein? E aí, Ana Clara, você é de onde? Olha o salto do tanque. Vamos ser nós, Delonga. Luquinha. De novo. Olhando para os olhos da garota. Passe sua cantada. É um velho. De joelho. De joelho. Agora vai, ó. Fala lá, tu já está vendo, porque está lá alto. Essa é a minha prima. Se a mal for viver, eu vivo com você. E aí, Ana Clara, gostou da cantada? É um velho. Oh, uau. Essa é a malingara, Cecilinho. Não vai sair nenhum, galera. Vou pegar o marco. Não vai, não. Vou chamar a Manu. Chega aqui, Manu. A mãe dele deixa mesmo. Manu, você tem o dinheiro de escolher alguém da plateia. Não, não. É de Manu. Escolher alguém da plateia. Não. Você escolhe bem o senhor. Nenhum. Eu? E daqui, você escolhe quem? Daqui. Daqui, ó. Ninguém. Ah, você escolhe aí, agora eu não. Escolhe um pra ela então, Mica, vai. É o marinho louco, né? Da plateia, da plateia. Eu, Vinícius. Chama o Ricardo, não. Ricardo, chega aí, Ricardo. Eu vou chamar, vou chamar aqui o Dodom. Dodom, aí, Dodom. Vou chamar o Dodom. Vê pra mim aqui, ó. Chega aí, Dodom. Vê, Dodom. Vê, Dodom. Chega aí, Dodom. Vê, Dodom. Vê, Dodom. Chega aí, Dodom. Chega aí, Dodom. Ele disse que ia fazer um, moço. Bora, moço. E o Noel está fora. Chega, Noel. Chega, Noel. Chega, Noel. Chega, Noel. Vai, Noel. Bora, Noel. Eu estou fora. Bora, moço. Agora a vez do Luquinha e a Manu. Vamos lá. Você é de onde, Manu? De uma hora. É isso aí. Então, vai. Esconde lá o Luquinha. Você vai receber a melhor cantada aqui. Por vai, Luquinha. Surpreenda a Manu. Olhando nos olhos da garota, Luquinha. Talvez agora. Passe sua cantada. Bonequinha. Você gostou? Quer pedir ajuda a alguém? Quer, não é isso aí. Eu, eu não. Olha lá, olha lá. Aqui está o Rodrigo lá. Olha aí. Pode pedir ajuda a alguém. Olha o Breno. Não pode falar não. Bora, Breno. Olha o Luquinha. Luquinha, olhando nos olhos da galera. Não, não é o Luquinha. Passe sua cantada. Eu não sou carro, mas sou pra ti. Aê. Você ouviu? Não ouviu? Você ouviu, afetaram? Não ouviu? Repete aí, Luquinha. Eu não sou carro, mas sou pra ti. E aí, mano? Gostou da cantada? Eu não quero um barulho. Não acha que merece um selinho? Nada. Não, pois fica. Rota o seu lugar. Bora, Breno. E vem um novo participante agora. Breno. Vem, vem, vem. É documentar que está certo. Breno. Eles vão falar não. Proviso, provviso. Proviso. E a Juliana? Bora, Breno. A Juliana é teto. Tem que dar. Ah, pô, tem que ir. Breno, você é de onde, Breno? Sou daqui mesmo, do Bonitirana. Você está preparado para mandar a cantada? Estou, estou preparado. Você, Vibi, está preparado para receber a cantada? Melhor cantada de hoje. Pois, Breno, olhando nos olhos da garota, passe a sociedade. Vibi, você não é boy. Eu não sei o que estou falando. Calma, mano. Você está nervoso. Calma, parceiro. Você está nervoso. Você está nervoso, gente. Você é fudido. Eu sou da chifreira. Não, não, não. Essa daí é muito boa demais. Vamos falar? Vale, pode isso. Vibi, se beleza fosse bosta, ele estava toda cagada. Por isso que verdade. É sério isso, é sério. E aí, Vibi? Você gostou dessa cantada? É um péssimo. Você acha que ele merece mais uma chance? Infelizmente, eu tentei, né? É. Pois é, galera. Esse foi Cantadas Coisadas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo péssimo. A galera não quis participar, né? Mas pelo menos a gente tentou. E deixa o like aí e se inscreva no canal. É nóis!